Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Então, vem para a economia! Vem! Alho, R$12,98. Batata, R$3,78. Cebola, R$3,78. Limão taidi, pepino ou abobrinha, R$2,98. Batata doce, abacate ou abóbora corte, R$3,98. Calma aí, calma aí, que tem mais ofertas. Melão amarelo, manga palmer ou banana d'água, R$4,98. A R$1,21,95. Olho Vidalib, R$6,87. Tudo pra você economizar mais! Tchau!